Você vê, ó, como é que tá feio aqui, cara? Ó, Chope, Moet Shandon, Socrates, Mike, Stephanie... É a que for reservar lá o restaurante pra nós ir de noite? Eu liguei. Caramba, ó, ó, liguei a cobertura aqui, ó. Não, eu tô falando a que for perguntar o que que tem a mais. Tá feio o trem aqui, não tá, não? Sabe que tá bom? Pois é, né? Tem vida melhor, mas não presta. Sócrates, tem vida melhor, mas não presta. Tô filmando. Tem vida mais barata. Mas não presta. Como que é, Sheila? Tem vida mais barata, mas não presta. Tô só, essa pergunta, mas tá feio. Quem gosta de feio? É, eu vou passar raiva aqui, desculpa. Também tem link na internet. Esse o 36 laptop de moto, É drinca. E aí, olha na alternativa!